e aí beleza galera vou tá ensinando vocês aqui como fazer o portal do fim bem certinho sem nenhum erro tá ensinando vocês uma técnica e bem simples para tá fazendo ele beleza então fica ligado no vídeo já deixa aquele like para ajudar o canal e compartilha aí com seus amigos beleza então bora para o vídeo então vamos começar a fazer aqui o portal do fim muita gente está fazendo errado porque tem um lado certo para tá fazendo beleza então vou tá ensinando aqui uma uma técnica bem simples para vocês estarem fazendo e não vai dar errado beleza então para quem não sabe esse aqui é o molde né de para tá fazendo né que é 3333 não tem erro tá eu fiz aqui para mostrar para vocês vocês vão tá descendo aqui a gente vai tá utilizando o olho do header e o portal do header beleza vamos fazer aqui então vamos começar assim vamos tá colocando esse daqui primeiro vamos tá fazendo assim né a estrutura que é bem simples não coloca nas pontas tá e coloca os três assim faz do mesmo jeito que eu tô fazendo tá de dentro para fora você entra aqui dentro e começa a fazer em volta assim beleza pronto depois de ter feito isso a gente vai começar a colocar o olho né para colocar o olho certinho você tem que fazer assim então eu fiz aqui a estrutura beleza eu tenho que entrar dentro para dar certo eu a maneira que eu achei mais fácil porque todas as vezes que eu fiz assim funcionou beleza então vou vir aqui dentro e vou começar aqui ó coloco este coloco este este e vou colocando vou colocando aqui vamos ver beleza vou colocando até chegar no último aqui que eu vou subir um pouco para cima né senão eu vou entrar direto no portal ó terminei vou subir aqui um pouquinho para não entrar direto né e vou colocar aqui de cima pronto coloquei aqui de cima já funcionou aqui o portal do fim ó galera é bem simples do jeito que eu fiz então eu coloquei assim primeira estrutura daí eu entrei ali dentro e coloquei o olho né fiz ele girando assim ó fui colocando e daí deu certinho é eu vou mostrar uma imagem na tela para vocês caso vocês façam errado porque vocês fizeram errado aí vocês vão entender beleza vou tá mostrando uma imagem aí do jeito certo e do jeito errado se você está fazendo errado beleza então vai tá aparecendo agora aí vocês viram aí que tem um lado certo né para tá ficando o olho né vocês viram nas imagens e agora vamos tá entrando aqui para ver se tá funcionando tá funcionando certinho mesmo vou entrar aqui pular aqui no portal do fim pulou lá dentro já vai começar a girar é geral mundo né e já entrei aqui ó quando eu entro aqui no mundo eu sempre saio numa caixa desse jeito aqui para tá saindo aqui ó se estiver no no criativo né mais fácil mas tiver no sobrevivência é muito difícil vamos tá quebrando aqui sair aqui fora beleza e vamos tá vendo aqui o dragão tá cheio aqui ó meu Deus tem que tomar cuidado quando tiver no sobrevivência para não olhar no olho deles aqui senão você tá morto vamos ver aqui ó olha o dragão aí é do dragão e já apareceu aqui ó pra mim tá matando ele mas eu não vou matar ele não vou deixar ele aqui então é isso galera se você gostou do vídeo ajudou você deixa aquele like compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aí para dar uma força beleza então é isso vou ficando por aqui e falou galera parte sempre na nossa comunidade no google mais e me sigo no twitter e fui